Salmo 39 O nada do homem diante de Deus Eu disse, guardarei meu caminho para não pecar com a língua Guardarei minha boca como mordaça, enquanto o ímpio estiver à minha frente Calei-me em silêncio, vendo sua sorte, minha dor piorou Meu coração queimava dentro de mim, ao meditar nisto, o fogo se inflamava E deixei minha língua dizer, mostra-me o meu fim, Javé E qual é a medida dos meus dias, para eu saber quão frágil sou Vê, um palmo são os dias que me deste Minha adoração é nada diante de Ti Todo homem que se levanta é apenas sopro Apenas sombra o homem que caminha Apenas sopro as riquezas que a montoa E ele não sabe quem vai recolhê-las E agora, Senhor, o que posso esperar? Minha esperança está em Ti Livra-me de minhas transgressões todas Não me tornes o traje do insensato Eu me calo, não abra a boca Pois quem age, és Tu Afasta a Tua praga de mim Eu sucumbo ao ataque de Tua mão Castigando o erro, Tu educas o homem E rói seus desejos como a traça Os homens todos são apenas um sopro Ouva a minha prece, Javé Dá ouvidos aos meus gritos Pois sou forasteiro junto a Ti Inquilino como todos os meus pais Afasta de mim Teu olhar Para que eu respire Antes que eu me vá E não exista mais Antes que eu me vá